Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma atividade diferente aqui que eu nunca mostrei no canal. O meu pai está preparando uma terra aqui para poder plantar algumas coisas que choveu aqui na região, na roça. E aí meu pai vai preparar a terra com o animal, puxando o tombador com o animal. E aí eu vou mostrar a vocês, já até gravei a gente arriando o animal ali com o tombador. E aí eu vou mostrar a vocês arriando, que já gravei, e tombando a terra também aqui mais detalhado, que ele está aqui atrás. E bora para o vídeo. Vou mostrar a vocês aqui como é que arria o animal. Pode começar, pai. Vai. Primeiro como, igual na vez que foi tentar amansar o animal, daqui a égua, aí coloca a coieira, o cambito, que é o que eu vou colocar agora, que é a parte de madeira, e também o balancinho do mesmo jeito. A diferença que vai ter vai ser esse equipamento aqui, que é o tombador. Eu vou mostrar a vocês como é que é feito o uso dele lá na roça. Mas por aqui vocês já devem estar entendendo como é. Para quem já viu, é só relembrar. E quem não viu ainda, vou mostrar a vocês fazendo uso lá na roça com a burra. Tá aí ó, como é que é feito o uso. Aqui já está um pouco, já meio ruim de arar, porque está embuchado de mato aqui, por aqui. Ele vai continuar amanhã. Ele já disse que vai dar uma desbastada com a foice, para ver se fica melhor. E aí, esse tombador aqui, ele tem um diferencial de outros que tem por aí, que eu já vi. Que ele, eu falo que ele é reversível. Ele vai no risco aqui, e aí ó, já virou ele lá ó. Ele já volta no mesmo risco que vinha abrindo. Para serviço o porco, é o tipo de fazer uma, preparar uma terra para arar e plantar suas plantas poucas. Porque se for muito, o animal não aguenta, e nem o operador. Ele já virou lá já de novo. E já vai voltar. No mesmo risco. Tá aí a palma que nós, que eu já fiz um vídeo. Mostrei plantando ela. É a palma mão de moça. Ela não tem espinho. Isso aqui que ela está saindo nela. Mas ela fica assim, sem espinho, quando ela cresce. Quem não for inscrito aí em nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho. Deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo, o que você quer ver aqui no Rancho Catavento. A gente tem várias novidades aí. Agora que começou a chuva aqui na nossa região. Nas nossas duas roças. A gente agora vai começar a preparar as roças. Para o plantio. Como vocês podem estar vendo, aqui a gente vai plantar um milho. E também alguns pés de mandioca e também de batata. Acho que é mandioca para ração mesmo. E lá na outra a gente vai começar a preparar com o trator a roça. A gente vai preparar um ali embaixo também com o trator. E vou mostrar tudo a vocês aí. O de lá da outra roça, a gente tem os planos de irrigar com a água lá da cacimba. Que eu já mostrei a vocês a gente esvaziando ela e também reabrindo. Na verdade, ela foi marcada. Ela não existia a cacimba antes. Ela tinha um chorinho e aí o marcador foi lá, marcou. E aí eu gravei tudo para vocês aí. Inclusive um abraço aí para quem marcou. Nossa amiga aí, Gilvan. E aí eu vou continuar mostrando a vocês como é que tomba a terra aqui. E aí 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 Tchau, tchau.